Saiu o edital da Polícia Penal RJ, e aí, tu sabe o que cai de raciocínio lógico? Conseguiu entender, decifrar aquele conteúdo lá? Não? Então fica nesse vídeo pra aprender. Opa, eu sou o Renato, eu ajudo meus alunos a superarem os seus bloqueios e gabaritar raciocínio lógico nos concursos. E nesse vídeo eu vou te decifrar pra você todo o conteúdo de raciocínio lógico, pra você ler, ler, ler e não soube, não conseguiu entender o que realmente estudar. Fica aqui que tu vai aprender. Mas olha só, antes da gente começar, cara, já deixa o teu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aprender com a gente. Vamos lá, ó. Raciocínio lógico da Polícia Penal RJ. Conteúdo programático, separei ele aqui pra gente ver. Olha só, eu separei, são quatro tópicos, você vê que são quatro tópicos que estão lá, mas tem coisa pra caramba. Primeira coisa, vamos decifrar isso. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre lugar, pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Meu Deus, não entendi nada. Normal, cara, porque esse edital fala, fala e não diz nada. Mas, nós sabemos que aqui você deve estudar associações lógicas, verdades e mentiras, tá? Vou botar aqui verdades e mentiras. São assuntos do raciocínio lógico. E também é o que nós chamamos de teorema do azarado, ou seja, princípio da casa dos pompos, tá? Tá tudo aqui dentro, é isso que eles costumam comprar. Teorema do azarado. Vou botar assim, princípio da casa dos pompos. Nós chamamos do nosso curso, para a Polícia Penal RJ, de teorema do azarado, beleza? Então, essa é a primeira. Primeiro assunto é isso, isso tudo resumido, beleza? Segundo, compreensão e análise da lógica de uma situação utilizando as funções intelectuais. Raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Meu Deus, o que é isso? Aqui é o raciocínio lógico raiz. Eles podem cobrar tudo. Eles podem cobrar para vocês, ó, proposição simples. Isso tudo aqui, esse edital, decifrando o edital. Proposição simples. Eles podem, vão, podem cobrar. Proposição. Vou fazer aqui, ó, proposição composta, toda aquela parte, tá? Pode cobrar tabela verdade, tá bom? Tabela verdade. Ele pode cobrar, além de tabela verdade, negação. Negação, caneta tá falhando, né? Negação. Pode cobrar para você equivalência. Equivalência, né? Pode cobrar, não. É isso que eles cobram nessa parte. Equivalência. Argumentação. Então, diagramas lógicos. Os lógicos. Que está dentro de argumentação também, tá? Também pode cobrar para você. Você vai ter que estudar também sequências. Sequências. Numérica, de letra, de número e tal. Vai ter que estudar orientação espacial, que tá aqui, tá ali, né? Orientação. Espacial. E também vai ter que estudar orientação temporal, que são os calendários. Esse é orientação temporal, que são os calendários, beleza? Esse é o seu edital. Calendários. Esse é o seu edital. Beleza? O tópico 2 é isso tudo aqui. Olha a quantidade de conteúdo que tem aqui. Beleza? Tópico 3, operações com conjuntos. Não tem mistério. É união, interseção, probleminha que tem interseção, tem macete para resolver. E o tópico 4 é coisa pra caramba. Problema aritmético. Cara, problema aritmético são todos os probleminhas de aritmética mesmo. Que a gente tem ideia. Vale ressaltar razão e proporção. Razão e proporção. Beleza? Regra de 3. Porcentagem. Frações. Vale ressaltar essa parte. Tudo bem? Agora, problemas geométricos. Problemas geométricos. Cara, geometria. Vale ressaltar o quê? Porque quando ele bota problema geométrico, pode cobrar o que ele quiser. Mas, eu estou te falando o que ele costuma cobrar. Problemas geométricos. Vale ressaltar áreas e perímetros. Beleza? Áreas e perímetros. E também a parte de Pitágoras. Beleza? Vale ressaltar isso. Dá ênfase nisso. Problemas matriciais, matrizes. Ok? Eu separei. Então, esse é o decifrando o edital. Beleza? Porque se você vai fazer esse concurso, não adianta. Português e matemática juntos representam 30 questões de 80. Então, assim, cara, tem que mandar bem. Ah, são só 5 questões. Se tu zerar, o concurso vai ser concorrido. Tu vai ficar de fora. Tá? Então, não adianta. Mete as caras. Você é capaz de dar tempo de você detonar. Eu preparei aqui, galera, uma análise de 126 questões da Banca COSEAC UF. Ela não é uma banca que tem muitas questões. Por exemplo, eu separei no site de questões, filtrei lá raciocínio lógico no geral. Nem filtrei o que cai na prova, só botei em geral. Só tinham 53, 56 questões de raciocínio lógico. Na matemática, tinham mais. Só que tem vários conteúdos que não vão, que não são, provavelmente não vão estar presentes aqui. Por quê? Cai matemática também nesse edital, tá bom? Então, ó, eu separei aqui pelos assuntos. O primeiro assunto, eu encontrei lá oito questões. Tá? O segundo assunto aqui, que tá, ó, o azulzinho, oito questões. É o assunto um. É o tópico um do teu edital, oito questões. Tá? O tópico dois, galera, eu encontrei 45 questões. Disparado é o assunto que é um dos tópicos que mais cai. O tópico três, operações conjuntas, eu encontrei sete questões. Num site de questões. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos. Naquilo que eu te falei, 54 questões. Raciocínio lógico envolvendo problemas geométricos. Tá aqui, 12 questões. Matriciais, eu não encontrei questão. Tá? Então, galera, preste atenção. Tá aqui um panorama de uma análise que eu acabei de fazer de questões da banca COSEAC. UF. Não é a banca que tem muitas questões de matemática e raciológica. Muitas questões são mais antigas. Tá? Eu achei 2023, prefeitura de Maricá, tiveram algumas questões que estavam aqui dentro. Inclusive, vamos ver aqui comigo. Beleza? Olha essa questão aqui. Imagina só cair na prova essa questão. Você sabe resolver? A negação lógica da proposição. Hoje não está chovendo e o trânsito está bom. Meu Deus! Como é que eu faço isso, Renato? Não sei nem por onde começar. Galera, o meu método é dividido em três pilares. E o primeiro pilar é onde eu te ensino a interpretar. Como é que se interpreta? Repete aí. Sublinhar para interpretar. A negação lógica da proposição. Hoje não está chovendo e o trânsito está bom. Hoje não está chovendo e o trânsito está bom. Ah, eu sublinhei, mas não interpretei, Renato. É sublinhar para interpretar. Você primeiro sublinha, depois volta. A negação do E. Negação do E. Meu Deus! O problema é de que? Negação do E. Interpretei. Isso que nós acabamos de fazer, nós chamamos de método dos 50. Que é o nosso primeiro pilar. Método dos 50. O problema é de que? Negação do E. Beleza? Negação do E. Tá? E agora? Eu aprendi a interpretar. Como é que eu faço para resolver? O que a gente ensina? Para resolver o E, o que você faz? Você troca pelo OU e faz nenê. Tá? Para resolver a negação do E, você troca pelo OU e faz nenê. O que é troca pelo OU e faz nenê? Você vai vir aqui no E, vai trocar para OU e vai fazer nenê, negar todo mundo. Beleza? Vai trocar para o OU e negar. Então, vamos lá. Hoje não está chovendo. Vai ficar hoje. Ó. Hoje não está chovendo. A negação é hoje está chovendo. O trânsito está bom. Como é que fica a negação? O trânsito não está bom. Então, a negação é hoje está chovendo ou o trânsito não está bom. Qual é a resposta correta? Letra B de bola. Letra B de bola. Hoje está chovendo ou o trânsito não está bom. Acabou. Gabarito, letra B. Show de bola? De cara, foca sempre nas opções que tem o OU. Que aí você já elimina A, AC e a letra E. Beleza? Letra B. Zero trauma. Detonei. Show do milhão? Esse é um tipo de questão, né? Deixa eu botar aqui. Onde a gente ensina a resolver, nós chamamos de técnica R. Troca para o OU. Faz nenê. Show? Só fazer isso. Renato, é sempre? Sempre assim? Sempre ou só toda vez? Separei outra questão aqui. Também da Prefeitura de Maricá. Vem comigo, 2023. Detonar. Simbora, ó. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Detonar. Vamos embora? Olha aí, ó. Considere os conjuntos X e Y e Z dados por X igual a Y e Z. Determinando se o conjunto X união íbis, daqui é o símbolo da união, menos X... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Conjuntos. O problema é de conjuntos. Porque ele falou conjuntos. Está aqui, ó. Como é que eu resolvo, galera? Técnica R. Como é que você resolve isso? Aplica as operações, tá? Aplica as operações com conjuntos. As operações. Vamos lá. Você tem que resolver X união Y menos X interseção Z. Beleza? Você tem que resolver isso. Galera, como é que eu faço para resolver X união Y? X união Y é você juntar todo mundo que tem no X e tem no Y, tá? Então, vamos lá. Vamos juntar 1, o 2, ó. Juntando X com Y. 1, 2, ó. O 3 tem nos dois. Não coloca duas vezes. Só coloca uma, tá bom? O 4 tem nos dois. Uma vez só. E o resto vai ficar 5, 6 e 7. Isso daí menos X interseção. Esse símbolo do U é da união. Esse símbolo para baixo é da interseção, tá? X interseção Z. Galera, X interseção Z é o que tem X e também tem Z. O que tem em comum. O que tem X e também tem Z, galera? 2 tem X e tem Z. E o 4 tem X e tem Z. 5 e 7, 1 e 3 também não. Então, aqui vai ficar 2 e quem, galera? O 4, beleza? Agora, eu tenho que ver o que é a diferença. É o que tem em 1 e não tem no outro. O que tem nesse que não tem no outro, galera? O que tem nesse que não tem no outro? Só eu ver. O 1 e o 3, correto? O 1, o 3, o 5, o 6 e o 7. Por quê? 2 e 4, eles estão nos dois. Então, a diferença é o que tem em 1 e não tem no outro. Quem é? 1, 3, 5, 6 e 7. Qual é a minha resposta? Letra A. J. Love o método MPP. É isso aí. Tamo junto? Viu? Você é capaz. Dá tempo. Prova em fevereiro. Você vai conseguir desenvolver e mandar muito bem nessa prova. E se você quer ter o nosso acompanhamento do zero para o concurso da Polícia Penal do RJ, no seleto grupo dos 5% do curso MPPRJ, do curso PPRJ-MPP, eu quero falar com você. No nosso curso PPRJ-MPP, você vai ter as matérias que mais já aprovam. Você vai ter, olha tudo que tu vai ter, um curso de matemática básica, porque você não sabia, mas cai matemática também, tá? Além disso, vai ter um curso de raciocínio lógico para a Polícia Penal RJ, todo o conteúdo, um curso de português do zero, todo o curso do zero, um cronograma de estudos, você vai ter lá no curso, aula de introdução ao curso, eu estou te mostrando lá como usar o cronograma. Suporte e tirar dúvida ao aluno, abaixo de cada aula tem o suporte para você tirar dúvida, PDF de acompanhamento para ir acompanhando a aula e resumo da aula para você revisar dentro do nosso método. Ah, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, lembra? Primeiro salário, meu irmão, tu vai recuperar. Se você for falar com a minha equipe agora e for comprar só o curso de raciocínio lógico para a Polícia Penal e só o curso de português para a Polícia Penal, cada um deles o investimento é de R$397,00, num total de R$794,00, se você comprar os dois separadamente. Mas nós preparamos uma promoção especial. De R$794,00, você vai investir apenas, apenas, deixa eu botar aqui, 12 vezes de R$40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em menos vezes lá no momento da compra, mas em 12 vezes de R$40,98. Esse é o investimento para você mudar a sua vida e passar nesse concurso, garantir a estabilidade financeira num salário de mais de R$7.000,00. E se você pagar à vista, aí os dois cursos ficam pelo preço de um. À vista, R$397,00 à vista, beleza? À vista, R$397,00 à vista, isso aí. À vista, você pode pagar no Pixi ou no cartão de crédito, beleza? Então, não perde tempo, começa agora, você vai ter todo o nosso suporte para acertar essas 30 questões e passar na frente muita gente que vai deixar raciocínio lógico de lado, que não vai mandar bem no português porque é a maior quantidade de questões da prova. Então, não perde tempo. Eu coloquei o link agora, a minha equipe está colocando agora no chat dessa estreia, e eu coloquei o link aqui nos comentários primeiro. Clica e qualquer dúvida, pode chamar a minha equipe que nós vamos te ajudar para passar nesse concurso. Tamo junto? Muito obrigado, família. Estou ficando por aqui. Se você curtiu essa aula, já está o teu like. Se você realmente desvendou o conteúdo de raciocínio lógico, já deixa o teu like e inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu te vejo nas aulas do curso e aqui no YouTube também. Um abraço.